É uma paixão imensa queima de meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É aquilo que se pega em mim fantasia Nos filmes tá quente olhar Eu fico tão carente, sentando um ensador E não tem dia, nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Entendo que esteja a minha solução Aí eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e fugir a sorinidade Meu Deus não, eu não posso aceitar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando bom Só por causa de você Meu Deus não, eu não posso aceitar essa dor Que se chama amor Eu não posso aceitar essa dor